é nós toda a nossa equipe, veja bem, você falou assim, treinamento, será que é somente treinamento? Ou a gente tem que começar a pensar da seguinte forma, será que o problema é só treinar ou qualificar? Porque tá na hora da gente começar a fazer esse tipo de análise. Será que é só treinar? Não, eu acho que aí eu tava, eu passei o dia todo hoje analisando algumas situações do campeonato e aí eu queria dividir com os companheiros. Por exemplo, se a gente fizer uma comparação, eu tô dizendo isso porque eu escutei em uma das primeiras entrevistas do departamento de futebol do ASA, eu acho que todos os senhores escutaram que o objetivo qual era? Melhorar a qualidade do elenco em relação ao do ano passado e rejuvenescer um pouco mais o elenco. Isso. Eu tô, eu tô com o cabelo branco na barba, às vezes eu fico com medo de mim mesmo achando que eu tô esquecendo das coisas. Eu tô certo ou o como diz aquele personagem, senhorzinho Malta, eu tô certo ou tô errado? Cê tá certo. Não, certíssimo. Cês não ouviram isso? Isso. Claro. Então, vamos lá, vamos fazer uma comparação do setor defensivo do Asa, do time que terminou, eu não tô falando de momento, de jogador, eu não tô falando de falhas cometidas, eu tô falando de qualidade técnica. Muito. O atual goleiro do Asa, em relação ao que terminou a temporada. Ah. O atual é muito melhor? Não. Ao que estava? Não. Não. Vamos lá, lateral direito. O Jonatas Bocão é pior do que o Paulinho? Não. Tô falando de qualidade, não tô falando de momento, jogador teve problema de joelho, enfim. Aqui o Bocão não desempenhou o futebol que era esperado, eu acho que e o Paulinho também tá da mesma forma. Eu acho que. Eu tô falando o seguinte, o o objetivo é eu tô a minha pergunta é o objetivo foi melhorar, não foi isso que foi passado pra gente? Ah. Então, eu tô falando o seguinte, esqueça qualidade de momento, o que ele foi no Asa, o que ele não foi, pense no Jonatas Bocão do CRB. Ah. É pior do que o Paulinho. Dez mil vezes, melhor. Eu tô falando de quero que cês me entendam isso, qualidade de jogador, porque eu vou buscar no mercado uma qualidade melhor do que eu tinha, ou não é assim? Isso. Então, o Jonatas Bocão é pior do que o Paulinho? Não. 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 O Rony Lobo é mais jogador do que lamentavelmente se machucou, mas que já estava no elenco do Asa, o Cristian Luca? Não. Não. Também acho que não. Esqueçam as falhas do jogo contra o Nacional de Patos, que nós elogiamos muito ele quando o Celso terceiro colocou no jogo. O Rômulo é mais, muito mais jogador do que o alemão. Ah, o Fábio alemão. Do que o Gaúcho, melhor dizer. O Fábio Gaúcho era bom jogador, né? Gilberto alemão, rapaz. Gilberto. Gilberto alemão. Gilberto alemão. É, o o o Rômulo é muito mais jogador. Não. Não. Vamos lá. É. Isso que eu tô falando de qualidade. Você já falou. Não tem idade, nem momento. Mas eu tenho que repetir isso porque isso é importante. Bora. O Gil, o Gabriel é muito mais jogador do que o Talisson. De maneira nenhuma. Eu gosto do Talisson. Vamos pro meio de campo. O Zé Wilson continuou, não continuou? É. Beleza. Vamos lá. O Everton Heleno é muito pior do que o Aleph? Não, o Everton Heleno é melhor. Um mais técnico, né? Mais técnico. Pronto, então eu só vou até o Everton Heleno e paro por aqui. Boa noite, Guimarães. Boa noite. Já vai. Não, fica por aí. Ah, peraí. Vamos falar mais. Boa noite, Jânio Barbosa. Tem toda a razão. Aquele jeito, hein? Qualidade. Tentando entender que o time ainda não desempenhou seu papel ainda dentro de Cão. Tá complicado, mas assim. A questão não vou, é, eu vou gozando disso. São três jogos na matemática, não é isso? É. São dois. Quatro? Não, quatro vai ser. Não, rapaz, foi dois pela Copa Morte. Não, ele tá falando especificamente. O Alagoano. O Alagoano precisa focar nos jogos contra Penedense e Muricy. Não, para isso é mais à frente. Não, eu tô falando que o Guimar falou pra conseguir a classificação. Esses são os jogos chaves. É. Na minha visão, minha opinião. Agora. E aí, esse time toma gols todos os jogos. Hum. Você olha, apesar de que o treinador não concorda com a gente, o dirigente não concorda nunca com a gente, o treinador, ele cria uma verdade única pra ele, sobre aquilo que ele viu do jogo, e o jogo verdadeiro é somente aquele que ele enxerga. Nada mais do que isso. Mas eu, sinceramente, o que mais me assustou ontem no time do Asa. O que foi? Foi o, a maneira como o Asa jogou tão mal e vem jogando tão mal posicionado, Guimarães. Hum. É um time muito espaçado em campo, não tem compactação. Isso. O time quando tem a posse da bola, o time não tem organização, uma defesa às vezes que joga em linha, uma, um, os 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 setores muito distantes. Teve um lance ontem no jogo que o Júnior Viçosa dominou uma bola de costas pro gol contra três jogadores do Cururipe. O jogador mais próximo de meio de campo do Júnior, do do Asa do Júnior Viçosa tava dez metros do jogador. E ele reclamou sobre isso. Aí a gente vem falando aqui que o Asa tem cansado, o Asa tem cansado, não é questão de cansar. O problema é quando você tá mal armado, quando você tá mal arrumado, você corre errado. E você correndo errado, você se desgasta mais. É, você corre atrás. Você se desgasta mais. Então, o que me assusta é isso. Olha aí, esse lance aí, ó. Três jogadores, cadê? Não tinha os meias que vinham de trás, cadê? O doutor Romulo tá acompanhando a gente, mandou um abraço pra toda a bancada, ele disse, boa noite, Jânio Oswaldo, a todos da mesa. Pergunta, Oswaldo, se ele acha que com esses resultados horríveis do Asa, não é hora de começar o desfile de maletas. Olha, um abraço, doutor Romulo, que eu estimo, um respeito, um carinho, uma admiração muito grande, mas isso é uma coisa assim, que eu acho que tem que avaliar a diretoria, o departamento de futebol. Não sou, eu tenho que comentar o que eu acho, o que eu penso, o que eu vejo e eu vejo, na minha opinião, um time pra o tempo que o técnico teve, que tá tendo pra trabalhar, eu vejo um time extremamente mal posicionado, desarrumado, não é à toa, um time tomar gols todos os jogos, todos os jogos o time do Asa toma gols e aí eu não tô falando aqui da defesa, eu tô falando da forma como o time se posiciona mal sem a posse da bola, veja aí. Oswaldo, não só. As imagens, o buraco no meio de campo do time do Asa é um negócio impressionante. Ô Oswaldo, não só tomar gols, como levar sufoco desses times, cara. O Asa tem levado sufoco, cara. Não só gols, mas sufoco. Por quê? Porque, como diz você, tá mal posicionado, dá espaço ao adversário, o adversário, ele, ele, ele é mais arrumado, ele, ele, você vê o outro, o Coruripe muito mais arrumado em campo, com força de ataque, voltava em bloco e atacava em bloco e atacava com força, atacava com perigo, não fez. No primeiro tempo, Vanderlei, parecia que o Coruripe tinha doze jogadores em campo e o Asa com onze, com dez. Exatamente. Mas é por quê? Porque era um time melhor posicionado, o time, os setores mais próximos, é porque o Coruripe cometeu um erro, que se ele não comete, talvez ele pudesse ter feito o o o placar do jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo. O Asa, quando tomou gols quatro minutos, de maneira atabalhoada, desorganizada, o time foi pra frente, o meio de campo se abriu todo, deu contra-ataque ao time do Coruripe, que se o Coruripe tivesse tido a inteligência e a calma de ter aproveitado melhor os contra-ataques que o Asa deu, o Coruripe poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo, talvez ninguém concorde com o que a gente tá falando, principalmente comigo, que sou comentarista, e eu, sinceramente, eu não tô preocupado com a opinião dos outros, eu tenho que, eu sou pago pra opinar, e sendo pago pra opinar, eu tenho que dizer aqui no microfone da 96 o que eu vejo, se é certo ou se é errado, se concorda ou não, é um direito que todos têm. Agora, como é que um time com mais um em campo, no segundo tempo todo, e as melhores oportunidades ainda são do time aniversário? Ô Osvaldo, um abraço pra você, meu querido, boa noite, boa noite aos colegas, vejam só, a gente tem assistido esse time do Asa jogar e de uma maneira completamente desorganizada, o time que não tem repertório, não tem uma jogada, não tem, quando a bola chega aos pés do jogador do Asa, é aquele chutão pra frente, desordenado, sem ter concentração pra construir jogadas, e quando o adversário ganha essa bola, é um desespero, um Deus nos acuda, talvez a gente pudesse tá aqui até lamentando uma derrota do Asa, porque o time do Curulipe mereceu, inclusive, ganhar o jogo, não levou, não, não teve a equipe do Curulipe, talvez a concentração pra concluir as oportunidades que surgiram, por exemplo, o Beto perdeu um gol aí já na reta final do jogo. Esse jogador, é. Inclusive, por falar no Beto, a gente se destaca como um grande jogador da partida, e todos os jogos a gente vê alguém que se destaca nos outros times. Agora me diga, qual o jogador do Asa que se destaca nesses jogos? Rapaz, teve uma hora que foi juntar fazendo o primeiro volante. É, mas era isso que eu ia falar. A coisa tá tão desarrumada, a coisa tá tão desarrumada, que o Anderson Feijão, sentindo que a bola tá com dificuldade de chegar até ele, onde ele poderia jogar ali, nas costas dos volantes aniversários, jogar mais próximo da grande área, mas a bola não chega. Aí a coisa tá tão feia, que ontem o Anderson Feijão começou a cometer um erro, que não deve ser cometido, de vir buscar essa bola nos pés dos zagueiros. Isso, isso. É verdade. E aí ele vinha pegar a bola nos pés dos zagueiros, teve uma jogada que ele veio pegar a bola quase que próximo ao o Rony Lobo, e aí ele faz um lançamento longo, horroroso, e não é assim. Mas por quê? Porque o jogador sente a dificuldade dentro de campo. E isso é isso, isso além de qualidade, o cara pode dizer assim, não, não é falta de treinamento, porque treinar a gente treina assim. Você pode treinar, mas você tem que treinar com qualidade, você tem que arrumar a casa. E cada jogo que a gente vê, parece que a coisa piora? Se você observar bem, o asa passa quase o jogo inteiro perdendo todas as segundas bolas, as bolas do rebote, no meio de campo, e isso é falta de compactação. Eu vi a seguinte frase, Oswaldo, treina de um jeito, joga de outro. E não falando da pessoa do professor Leandro Senna, falando do trabalho. Aqui a gente não tá falando, eu nunca como comentário esportivo, e nunca vou fazer, eu nunca faço crítica pessoal a ninguém. Ao profissional. As minhas críticas às vezes, e repito, sou pago pra isso, é ao trabalho, é o o profissional, é o time, eu sou pago pra isso, se a noventa e seis me paga, eu tenho obrigação dentro daquilo que eu enxergo de futebol, o cara, o torcedor, o ouvinte, o dirigente, pode até não concordar, mas eu tenho que opinar dentro daquilo que eu enxergo futebol e aquilo que eu tô vendo. Claro. E aí nessa. Não é obrigado o treinador concordar, o dirigente concordar, os jogadores concordarem, mas eu acho que os números por si só falam muito mais. Nesse sentido é exatamente isso que a gente parece que enxerga que ele não está em sintonia, está perdido, né? Porque você vê o seguinte, no jogo que a gente transmitiu lá em Palmeira, o próprio Oswaldo citava nessa questão do ataque, ele faz uma modificação, aí joga o Anderson Feijão como se fosse o homem lá centralizado, depois muda novamente, ontem ele fez várias e várias mudanças que a gente não entendia mais qual era o sistema de jogo que ele queria eh colocar, não dava pra entender qual era a alternativa que ele buscava, acho que no desespero, sem saber exatamente o que colocar em campo e termina aí, acontece essas modificações, o jogo passa, o tempo vai embora e. Olha, eu não sei, mas eu notei ontem, eu não quero que seja isso, mas existiu ali uma dependência do Didira tremenda, eu não quero que essa coisa seja ela a o Didira seja o o salvador da pátria não, mas ontem realmente houve, sentiu muito, nós sentimos muita falta do Didira nesse jogo, porque parece que ele ainda é o cara que realmente tá jogando por todos. Aí, aí, aí a situação, se for isso. Ah, se foi a situação se torna mais preocupante ainda, porque apesar do Didira ser um um excepcional jogador, mas um time não pode depender de um só. De maneira nenhuma. Se foi isso realmente, aí é que preocupa ainda mais, aí é aí onde você vê que não existe o jogo coletivo, o trabalho coletivo, existe a qualidade individual. E o detalhe. Se der pra repetir esse lance só um instantinho, Vitor, esse lance é para você, o lançamento foi excelente, o lançamento foi espetacular. Não, pega a bola. É sobre isso mesmo que eu queria falar. Aí chuta, um chute fraquinho, maroto e um chutinho em cima do goleiro. Um chute de quem não é, que não, não sabe o que fazer. É um centroavante que não sabe o que fazer com a bola. Mas ele é um, ele era um desejo antigo da diretoria, era um cara que chegaria pra resolver, inclusive, esse lance aí lembra muito, é só mudou o lado, na verdade, o lance do Iago contra o Altos. O Iago chutou, o goleiro fez a defesa, esse aí o o Flávio. De quem foi o passo? Olha, presta atenção, Bônio Lobo parece. Bônio Lobo mais uma vez. Presta atenção no goleiro está. Ó, e ali você dá uma. Parecido também com aquele gol do Didira contra o Cruzeiro. Agora assim. Sobre o Flávio. Mas aí, Vandeca, é onde tá. É a qualidade. Sim, mas é o que o. Mas sobre, mas veja só. Cidadão aí, pegou ontem o primeiro jogo, não teve a a calma, a tranquilidade pra fazer. Mas sobre o Flávio Souza. E ele perdeu esse gol e ainda tirou o gol que seria o da vitória. Dentro tá, o que o Asa marcaria depois dessa situação ainda aí. Mas sobre o Flávio Souza, eu acho que todos nós, nós temos que ter um pouquinho de de calma. É. Pra fazer uma análise sobre esse jogador. É preciso. O jogador entrou ontem no decorrer do jogo, foi a o primeiro jogo dele. Aí você não pode de repente avaliar uma contratação. É. Porque o cara perdeu um gol como esse e infelizmente tava no lugar onde não deveria estar, a bola resvalou nele e acabou não não acontecendo o gol. A gente tem que ter muita calma com relação a esse tipo de avaliação. Aí vai. Eu que o cara no dia sete entra no jogo contra o CSA, marca o gol da vitória do clássico, aí o que é que a gente vai dizer lá em casa, por exemplo. Né. Eu tô eu tô aqui avaliando, é é a situação coletiva de um time que treina setenta dias e que no meu modo de ver não apresenta quase nada em termos positivos e organização de jogo, de posicionamento com e sem a posse da bola. Isso é que me assusta. Ser um time tão desorganizado com a posse da bola e o time tão desarrumado quando tem que recompor, quando tem que marcar e e dá tanto espaço assim ao time adversário. É verdade, o certo que agora a matemática vai ter que ser utilizada a calculadora porque são quatro jogos, os quatro jogos que restam, dois em casa e dois fora. Os dois fora contra tem que ganhar dois pra chegar a dez. Ele tem que ganhar dois, ou ele ganha do CSA pro CRB, ou ele ganha do Penedense lá no Caldeirão, lá em Penedo, no Alfredo Li, ou o do Muricy aqui. Mas pra não apertar o jogo. Não esqueçamos que esse jogo do Penedense lá em Penedo poderá ser o jogo da permanência do Penedense, viu? Pois é, então tem esses quatro jogos dificílimos. E você vê, são os quatro jogos mais difíceis. E é o último jogo do Penedense no Alfredo Li contra o Asa. Finaliza os jogos em casa, porque ele na sequência terá dois jogos como visitante. A melhora do Asa terá que ser imediata. O time nesse prazo que ele tem. O jogo, o jogo chave era o de ontem. É. Não conseguiu. E a partir de tudo que aconteceu na rodada, o principal jogo é contra o CSA, quarta-feira de a CSA. Aí você tem. Se não ganha a CSA, tem uma rota ruim.